É uma frase que eu uso bastante, e até um tempo atrás estava no banner do meu LinkedIn, seja sempre coerente com seus valores e propósitos. Então, eu acho que, independentemente da posição que você estiver, da empresa que você estiver, eu acho que você tem que ser sempre coerente com os seus valores, com a sua ética, enfim, e sempre respeitando esses propósitos. Então, é o que eu procurei sempre seguir, independentemente de onde estivesse, em que posição estivesse. Eu sou o Rodrigo Cortes, sou engenheiro elétrico de formação da FTEI, me formei em 94, Engenharia Elétrica e Eletrônica, tenho MBA em Marketing pela ESPM, e vários cursos aí de especialização pela GV em gestão de negócios, gestão de vendas. Recentemente fiz aí um curso pelo INSPER de Marketing Digital, fiz um curso sobre indústria 4.0 na Banzolini, um outro curso de formação em vendas e marketing na Dom Cabral. Comecei minha carreira agora em abril de 2021, vou fazer 26 anos, comecei na Rockwell, na Allen Bradley, então são 26 anos de carreira. Nesses 26 anos de carreira, já atuei em várias empresas, mas 12 anos, quase a metade, né? São duas empresas, na Rockwell, onde eu iniciei, e depois na Siemens, 6 anos na Rockwell, 6 anos na Siemens. E nesses anos todos, o foco foi automação industrial, energia, máquinas e equipamentos, mais focado em automação industrial. E nas áreas de vendas, marketing e gestão de negócios. Me tornei, então comecei a Rockwell, depois de 6 anos fui para a Siemens, em 2001. Em 2003, me tornei gestor na Siemens, como gerente de vendas da área de OIM, fabricantes de máquinas e equipamentos, e painéis em São Paulo. Depois fui para a Parque Hunting, que é uma empresa multinacional do setor de pneumática, hidráulica, como gerente nacional de vendas e marketing. Fiquei lá quase 2 anos. Aí tive uma outra promoção, que foi para a Carnevale. A Carnevale é uma empresa nacional, fabricante de máquinas e exclusivas para plástico. Me tornei gerente geral de vendas para a América Latina. Fiquei lá há 3 anos, foi onde eu conheci toda a parte de máquinas, equipamentos, vendemos aí, exportamos máquinas para a América Latina inteira. Aí tive um convite para voltar para a Siemens. Voltei como gerente nacional de vendas para a divisão indústria da Siemens, onde fiquei por mais 2 anos. E depois fui para a GE, onde me tornei diretor regional de vendas para a América Latina, da área de motores a gás, Gas Engines, que era uma área da GE Energy. Então foi a primeira experiência minha com energia até então, só tinha tolado com automação e máquinas. Depois da GE, fui para a Cummins, na área de grupo de geradores diesel. Phoenix Contact, como diretor comercial. E a minha última experiência como diretor comercial da Norgri, que é uma empresa multinacional britânica do setor de pneumática. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Carreira Talk Show, o primeiro talk show sobre carreira do Brasil. Meu nome é Giovana Cajueiro Tófilo, sou consultora de carreira e negócios. Eu sou o Polva Ramondes, estrategista de carreiras e negócios. Você acabou de conferir a história do Rodrigo Portes. O Rodrigo é diretor de vendas e autor do livro Estou na Rede, Logo Existo. E é claro que a gente não ia deixar passar e vai fazer algumas perguntinhas para conhecer ainda mais a história do Rodrigo e compartilhar todos esses insights com você. Mas antes, se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho, curta e compartilha. Isso nos ajuda a levar todos esses insights, esse conhecimento, essas histórias inspiradoras para cada vez mais pessoas. Rodrigo, muito legal a sua história. Antes de a gente entrar mais nos detalhes, a gente fica cheio de perguntas aqui, o povo sabe. Eu queria entender melhor de onde veio essa ideia da engenharia para o marketing. A gente vê muitos engenheiros seguindo, uma carreira muito especialista, muito técnica. E aí eu tenho um engenheiro aqui na minha frente me falando que, de repente, fez um monte de curso para marketing. De onde que veio isso? Então, uma boa pergunta, Giovana. Desde que eu comecei lá na FEI, que eu fazia engenharia, eu sempre tinha aqueles caras de prancheta, que iam nas aulas de laboratório, que eu participava, fazia, porque eu estava na faculdade, mas não eram as aulas que mais me interessavam, as aulas técnicas, as aulas práticas. E aí aconteceu que foi naturalmente, porque eu não entrei na ROC, eu entrei como trainee da área de vendas. Normalmente, as pessoas, isso não é uma regra, mas as pessoas começam na engenharia, fazendo estágio na parte mais técnica. Eu até fiz um estágio antes da ROC, na Schneider, na época era telemecanique. Fiquei lá um ano, antes de ir para a Embraer, para a ROC. E eu fiz estágio na engenharia, fiz estágio na parte de painéis. Mas aí, quando eu comecei a trabalhar mesmo, eu fui para vendas como trainee. E eu me apaixonei. Eu gostava de ver o time, eu era interno, ficava dando suporte para o time de vendas externas, eu via aqueles caras de grafata. Na época, não tinha celular, tinha o pager. E eu falei, puxa, eu quero ser que nem esses caras aí. Aí a ROC, que é uma empresa maravilhosa, tinha na época um programa de treinamento, de formação de vendedores externos nos Estados Unidos, lá em Milwaukee. Eu fui um dos selecionados. Fiquei lá entre idas e vindas, que seis meses, depois voltei mais seis meses para acabar os cursos, né? E eu me voltei e fui para vendas externas. Então, eu não tive aquela passagem pela área técnica. Então, eu já comecei a carreira em vendas. E aí, dali para frente, eu me achei, eu gosto para caramba de pessoas, gosto de visitar clientes, gosto de viajar, não gosto daquela adrenalina de vendas, não daquela rotina de escritório, mas está sempre no cliente. E foi aí que eu, sempre trabalhando em vendas técnicas, né? B2B, indústria e vendas técnicas. Então, foi uma coisa que aconteceu, naturalmente, desde o início. Que bacana. Rodrigo, é muito legal, esse seu comentário, porque eu vejo muitas pessoas que não iniciaram a carreira, não queriam iniciar a carreira em uma área de vendas, ou não tinham isso como plano A, e quando se depara na área de vendas, acaba se apaixonando pela parte de relacionamento à cliente. Obviamente, tem algumas exceções que acabam não gostando da área, mas por questões de comunicação ou de estar muito na rua e tudo mais. Mas de onde veio essa sua paixão? Você conseguiu perceber ao longo da carreira que depois você se apaixonou por vendas, isso veio de algum lugar, veio dos seus pais? Você tem essa percepção? Então, boa pergunta. Eu, assim, como eu falei, eu sempre gostei, antes de fazer engenharia, eu queria ser militar, né? Porque meu pai foi da polícia militar, foi o oficial da polícia, então eu duas vezes prestei lá o Barro Branco, passei os exames lá, mas aí tem uma outra fase do exame que passei no escrito lá, mas tem uma fase que mostra que você não tem aptidão para ser militar. O teste é aptidão física, né? O TAF que eles chamam. Naquele caso, o teste é aptidão, não é física, é aptidão, você tem aptidão mesmo, né? O que eles chamam de psicotécnico. E eu fiquei, na época, fiquei chateado, fiquei triste, mas depois falei, nossa, estava certo. Eu não teria mesmo aptidão para ser militar. Aí eu deixei a carreira e fui fazer cursinho, prestei a faculdade e tal, e passei. E eu nunca, apesar de gostar pra caramba da engenharia, que era uma desatas, que eu ia bem no colégio e tal, eu falei, eu sempre gostei, na faculdade começou, essa parte mais técnica, eu não me via numa prancheta, desenhando, sabe? Em laboratório, pesquisando, né? E aí, quando apareceu a oportunidade da ROC, desse trainee de vendas, né? Que eu entrei, eu me encontrei. Eu gostei, comecei fazendo proposta técnica, depois telefone, atendendo, dando suporte para os vendedores, né? E acho que onde deu o estalo foi lá nos Estados Unidos, que esse curso de vendas aí é um curso muito completo, de não só de, sabe, que falava como é que você tinha que se portar, nas reuniões, fiz palestras, acho que abriu, acho que o bichinho estava aqui já no sangue, né? E aí só aflorou, né? Então, assim, foi uma coisa, eu diria, natural. Muito legal, Rodrigo. Eu queria te perguntar, você compartilhou aí algumas empresas nas quais você trabalhou e culturas muito diferentes, né? Uma empresa inglesa, né? Veio até da Schneider uma cultura um pouco mais rígida. Queria saber, dentro dessas empresas, como foi essa flutuação, mudança de cultura de empresa para empresa? O que você sentiu? O que você precisou e ou conseguiu desenvolver enquanto competência em toda essa fluidez aí de culturas? É uma boa pergunta. São culturas, foram várias empresas e culturas bem diferentes. Várias americanas, eu trabalhei, e o americano tem uma cultura diferente do europeu, né? Trabalhei na França, que foi estágio, que foi Schneider, depois na americana, na Rotten, na alemã, que foram a Siemens e a Phoenix, e agora a última, que é a britânica, que parece muito com os Estados Unidos, que se reportavam nos Estados Unidos. Mas eu acho que aí é uma coisa que a gente tem que ter, Giovanna, que é se adaptar, né? se adaptar às culturas, se adaptar à chefia, né? Então, assim, entender, independentemente da cultura do país, o americano é mais, cultura mais a curto prazo, ele é muito imediatista, o alemão, ele é mais médio, longo prazo, um pouco mais paternalista e tal, mas no final das contas, todos eles querem resultados, né? Então, eu acho que é uma questão de você, com o tempo, com a maturidade, se adaptar à cultura da empresa, aos gestores, principalmente, e, fundamentalmente, trazer resultados, né? Que é você trabalhar, entender a estratégia, colocar em prática a estratégia e atingir resultados. Então, eu acho que, pra mim, lógico, ter trabalhado em várias empresas, hoje, me dá uma visão holística, ainda mais agora que nós estamos na transformação digital, muito grande de vários segmentos, então, trouxe um conhecimento muito grande de vários setores, conheço muita gente, tem um network muito grande, então, e essa visão, assim, holística, é um handicap a favor hoje, né? Acima. E, Rodrigo, claro, como todos, todos passamos por dificuldades na carreira e temos que superar essas dificuldades, qual foi a maior, dificuldade que você enfrentou e como é que você superou essa dificuldade, como isso te ajudou a você atingir outros patamares da carreira? Então, Paulo, foram várias dificuldades, todos nós passamos, altos, temos vitórias e derrotas, altos e baixos, né? Mas eu diria que, como um executivo, nada de vendas e negócios, das maiores dificuldades que eu passei, que eu enfrentei, foram, foi, a gente vir num país, que é o Brasil, numa região, que é a América Latina, cheia de altos e baixos, né? Cheia de ciclos de altos e baixos, com várias crises, questões políticas, econômicas, né? Então, muitas vezes, para você atingir os resultados, atingir os números, você tem que fazer, realmente, tem que ser muito criativo, tem que ter muita concentração, tem que conhecer muito os mercados, tem que conhecer muito o cliente, né? e, às vezes, as dificuldades é você explicar o Brasil com as pessoas de fora, para que os pessoal de fora entenda o que é o Brasil, o que é a América Latina, né? Eu trabalhei muitos anos também como gestor de negócios na América Latina, mas, em relação ao Brasil, entender os impostos, entender a carga tributária, entender as crises, entender como é que funciona, então, eu diria que, claro, tem aquela frase, que o Brasil não é para amadores, te dá uma bagagem muito grande, a gente fica com uma casca muito grande, ser um executivo você sabe também disso, nos dá bastante resiliência, mas, eu diria que, ainda mais nesses últimos anos, nas últimas décadas, passamos por várias crises, sempre houve crises, mas, nos últimos anos, foram várias aí, então, eu acho que, eu acho que foi a maior dificuldade, uma das maiores dificuldades. Realmente, e aí, Rodrigo, até embarcando aí, nessa ideia de dificuldades, eu queria saber o seguinte, você comentou, né? Liderança, já teve liderados, você vem de uma área de vendas, que é uma área que tem pressão, que tem métricas, que tem resultados, trabalhou em americano, a gente sabe que resultados, lá em primeiro lugar, e você me aparenta ser uma pessoa super calma, eu queria saber como que você lida com a pressão, quais os mecanismos que você internamente aí, aprendeu para lidar com a pressão e transparecer essa calma, que você está transparecendo agora aqui para a gente. Acho que, se você falar isso para a minha esposa, eu ia falar que é só transparecer. Não, mas assim, eu acho que, Giovana, com o tempo, com a maturidade, você começa a aprender que você consegue controlar, você tem que lidar com a pressão, com aquilo que você consegue controlar. Tem fatores que você não consegue controlar, então não tem jeito. Então, o que eu costumo dizer assim para o time, em vendas, olha gente, o que nós controlamos? A gente controla as nossas visitas, os clientes que a gente pode visitar, as nossas estratégias, o lançamento de produtos, que a gente pode fazer, buscar novos mercados. Agora, a economia, se esse cliente vai comprar ou não, isso aí é consequência do nosso trabalho. E assim, só para fazer um parênteses, eu não quero colocar qualquer tipo de culpa, a gente tem muita muleta, falar que, claro que é atrapalha, mas eu acho que muita coisa, depende da gente mesmo, sabe, então a gente pode, eu acho que a questão da autoresponsabilidade, você é o responsável pelo seu futuro, pela sua vida, por aquilo, pelas coisas que você vai colher, né, então, independentemente de economia, de problemas que tem na empresa, você pode fazer diferente, ter criatividade, buscar novos negócios, novos caminhos, né, então eu sempre procurei, tá muito focado no meu trabalho, tá muito focado naquilo que eu pudesse controlar, e sempre ter, estar preparado, e ter as respostas, mesmo que eu não tivesse atingindo naquele momento, os resultados, ou as metas de vendas, que eu tivesse as respostas, para informar os meus líderes, né, o que eu estava fazendo, e por que que não estava naquele ponto atingido, né, então, focar naquilo que você pode controlar, e claro que com o tempo, com a experiência, com a maturidade, você vai ficando menos ansioso, vai ficando mais, mais calmo, mais tranquilo. Muito legal isso, eu vou até adicionar uma pergunta aqui, Rodrigo, que eu acho que é o maior medo, o maior receio, de quem está numa área de vendas, né, eu, muito técnico, nunca me imaginei vendedor, e quando menos esperava, eu estava vendendo, né, mas uma das maiores dificuldades, de quem está numa área de vendas, é saber lidar com o não, né, como é que foi isso, no início da carreira, porque quando você está começando a carreira, você toma o seu primeiro não, isso gera uma certa frustração, como é que você lidou com isso, teve algum mentor, que te ajudou, a lidar com essa, essa negativa, que é algo natural, numa área de vendas? Bom, eu, eu, não, não tive nenhum mentor, assim, que, foi na raça mesmo, eu diria que sim, no começo, até interessante a sua pergunta, é, me lembrando agora, né, no começo foi bem difícil, eu vou te falar, que eu, eu tenho essa, tenho vários, vários defeitos, mas eu procuro sempre ser uma pessoa, perfeitizou um pouco sobre isso, no LinkedIn hoje, usar muita gentileza, ser muito educado, né, e, claro, você não pode esperar que as pessoas, sempre ajam, tenham essa reciprocidade, né, então, no começo, pô, foi bem difícil, foi bem difícil, e aí é o seguinte, você tem que abstrair, né, você tem que ter o que nós chamamos hoje, de inteligência emocional, que naquela época eu era jovem e tal, nem se falava muito sobre isso, naquele momento, né, e novamente, com a experiência, com a vivência, né, entender o seguinte, que naquele momento, não era o Rodrigo Portes que estava, que estava ali, né, a pessoa se tivesse um não, ou fosse um pouco mais rude, né, não estava falando para o Rodrigo Portes, estava falando para a empresa, era uma relação profissional, óbvio que nunca pode faltar, tudo tem limite, né, tudo tem limite, nunca pode faltar o respeito entre o fornecedor e o cliente, vice-versa, né, também não pode faltar o respeito entre os colaboradores, a chefia, a gestão, isso para mim é, né, mas há situações de um pouco mais de estresse, de negociação, ou de, do dia a dia ali, né, então assim, eu acho que você tem que abstrair e ter inteligência emocional para entender que aquilo é uma coisa profissional, pontual, e que depois vai passar, né, que não é com o Rodrigo, né, mas te respondendo, no começo foi, foi difícil, e eu tive que trabalhar muito a minha cabeça, tive que tomar vários não, aí, entender que os não fazem parte da, as frustrações, os não fazem parte de vendas, né, então você, você perde muito mais do que você ganha, você faz muito mais reuniões, negociações e propostas, e o índice é menor, então é uma coisa que você tem que saber lidar. Com certeza. E se você pudesse hoje, o Rodrigo dar uma dica para o Rodrigo de 10 anos atrás, se ele pudesse conversar com você há 10 anos atrás, o que que você falaria para você mesmo? 10 anos atrás, até que não é tanto tempo assim, né, mas eu falaria, olha, duas coisas, né, tenha calma, não seja tão ansioso, procure controlar a ansiedade, não tome decisões precipitadas, e o segundo, eu falaria o seguinte, olha, continue sempre estudando, sempre se reinventando, ainda não existia, a gente não estava com a transformação digital, estava começando, né, que a Indústria 4.0 começou em 2011, lá em Hanover, estava, inclusive, por coincidência, estava na Siemens, quando começou a Indústria 4.0, lá na feira de Hanover, mas ainda era um negócio bastante, era bastante incipiente, estava no começo, né, e eu falaria, olha, procure continuar estudando, continuar se reinventando, buscando novas formas de aprendizado, né, porque você vai precisar de só ir até o fim da sua vida profissional, para sempre. Agora, mais do que nunca, eu creio muito nisso, que aquilo que eu aprendi, eu falei nos cursos que eu fiz aí, né, o que eu aprendi aí, 20, 15, 20 anos atrás, 25 anos atrás, quase que você não usa mais, não tem mais utilidade, né, então, agora, esses cursos que eu fiz agora, já, 3, 4, 5 anos para trás, são cursos que eu estou falando, é digital, 1,2,4.0, né, então, eu acho que, como diria um professor meu, que eu adoro, que eu tenho muita respeito por ele, que é o Guzarelo, do Insper, né, não existe mais ex-aluno, né, então, continue estudando, continue se reinventando, e tenha calma, não seja tão ansioso, Bacana. Rodrigo, se você fosse impedido de fazer o que você faz hoje, que outra função, que outro trabalho você teria? Então, eu, pô, eu sou, assim, apaixonado, né, por vendas, por gestão de pessoas, por estratégia, por automação, né, gosto muito, né, se eu não tivesse trabalhando como executivo de multinacional e tal, com certeza eu ia buscar alguma coisa, já tenho olhado sobre isso, porque vai chegando uma certa, um momento que você tem que buscar também planos, planos Bs e Cs, né, trabalhar como consultor, como mentor, trabalhar como, enfim, dando aula, palestras, né, então eu acho que as coisas são complementares, né, mas eu acho que, inclusive agora, a questão da CLT, né, tá se reinventando, vai mudar muito, a gente não sabe como vai ficar o trabalho no futuro e tal, então eu acho que mais do que nunca é buscar alternativas em relação a isso, mas isso com certeza seria alguma coisa que tivesse envolvido tecnologia, inovação, vendas, né, eu esqueci de mencionar também nesse período do sabato que eu tirei há uns anos atrás, eu mexi muito com startups também, me envolvido com inovação, estive muito próximo, estou próximo a algumas startups ainda hoje, então eu acho que seria mais ou menos por aí. Legal, Rodrigo. E agora, infelizmente, né, para a gente encaminhar para o final, a gente queria saber de você aqui, que você compartilhasse com o outro, com quem está assistindo, algum livro, algum filme, alguma série que te impactou de alguma forma? Então, tem vários livros, né, acho que falar um só é, mas eu, tem um livro que eu gosto muito, que é do, do, do Márcio Fernandes, não sei se vocês conhecem o Márcio Fernandes, que foi aquele CEO da Electro, né, que foi uma empresa que foi eleita por muitos anos, as melhores para trabalhar, ele foi um cara também que foi eleito aí, o melhor CEO por muitos anos, que é, a felicidade dá lucro, né, eu li esse livro, é uma coisa que me identifico muito com isso, eu acho que tem que, a gente tem que ter nas organizações, no mundo corporativo, um ambiente mais leve, buscar a felicidade, buscar o respeito, né, então, eu gosto muito desse, como um cara de vendas também, eu gosto muito, se me permite, do Spin, excelentes em vendas, e também organizações exponenciais, é um outro também que eu, de cabeceira, que eu estou sempre lendo, né, e, claro, tudo que se refere a Indústria 4.0, o Klaus Schwab, né, que fiz aquele livro, que eu também li algumas vezes, e tal, então, são livros que me impactam bastante, aliás, nos últimos tempos, né, eu comecei a, cada vez mais, devorar livros, né, eu acho que eu gosto para cada um de ler, então, isso me facilita, né, de escrever lá no LinkedIn, e fazer meus artigos, meus posts e tal, então, outra coisa que eu falaria para o Rodrigo lá atrás, olha, leia mais, continue estudando e lendo. Que bacana, Rodrigo. Rodrigo, muito obrigado por você ter compartilhado tantas dicas, compartilhado a sua história com a nossa audiência, com certeza, gerou muitos insights, vai inspirar muita gente que nos acompanha, aí, que acompanha nosso programa. Legal, agradeço você, Depô, pela oportunidade, Giovana, muito obrigado, prazer em conhecê-los, aí, conhecê-la, Giovana, e fiquei honrada, foi muito bacana, ficou à disposição. Muito obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.